Aqui um tipo de bebida alcoólica chamada cabanca, ela é feita através do nosso farelo de milho e depois do processo as donas, as vendedoras daqui sabem melhor explicar. Vamos tentar conversar com uma delas na nossa língua local. Então vamos ouvir aqui a dona. Bom dia mamãe. Salam. Mamãe, você pode falar com uma delas na minha casa? Você pode falar com uma delas na minha casa, mas você pode falar com uma delas na minha casa? Só você, se torna com stampedas para trazerρέondas para as brancas, com uma delas na minha casa, como uma delas na minha casa. Ali tien o Beta em que v 남as na minha casa não foi r Ministro. Eles não têm halfway de Online. Até que elas cinquыми mud epoượngções, por inspirational. E se o tudor España torna mais a Book". Nós estamos aqui na semana, por que? É uma semana que eu fiz para a gente ter uma ideia de que o tempo eu venho a fazer uma coisa é que eu não tenho muita coisa E ele vai esforçar tudo, não vai me percorar o que eu fizer Mas o que ele vai fazer, ou ele ou ele? Sim, mas ele vai fazer o que faz o que faz o que ele faz E o que ele vai fazer, ele vai fazer o que faz o que ele faz Ok O que ele vai fazer, o que ele vai fazer Então nós vamos sempre Então, você vai tomar os farrelos de uma canção para onde você vai? Não, não é problema. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque a gente não está com o lixo, mas não tem que fazer a gente. Por exemplo, se você for a canna, não tem que fazer a canna, mas não tem que fazer a canna, mas não tem que fazer a canna. Se você for a canna, não tem que fazer a canna. Então o lucro normalmente vai... Aqui é o que é a cuma. Muito obrigado mamãe, não acho que eu vou falar com ninguém. Este é o serviço da nossa mãe. Ela ganha vida, sustenta os seus filhos com esta bebida. E ela traz dois baldes. Um dos baldes é a cabanca doce e outro balde é amarga. E ela disse também que, ultimamente, não há lucro neste negócio. Antigamente, havia lucro quando a empresa, a fábrica chamada Olam, estava em funcionamento. Agora que fechou, não há dinheiro vindo para este mercado do Rio de Monaco. Ah, a coisa antes é uma coisa. A coisa antes é uma, é? A coisa antes é uma, é?